O amor é tão livre que escolhe onde ficar. Já viu, meu Deus. Já viu, meu amor, já me viu, meu amor, já me viu, meu amor, já me viu. E o amor, uma bela arara canindé, escolheu ficar pertinho do Ezequiel e ganhou o nome de Jade. Ai, Jade. Ai, Jade, sem blusa aí. É pra acabar o piquinho de Goiás, cara, entendeu? O primeiro contato do Ezequiel com a arara foi no dia 13 de setembro de 2023. Era final de tarde, ele estava chegando do serviço, quando a filha dele disse pai, tem uma arara ali no fundo do quintal. Ele veio se aproximando, achou no primeiro momento que a arara estava nesse biribazeiro. Mas não, a arara estava, era aqui no vizinho, num pé de abacate que hoje já não tem mais. Instintivamente, o Ezequiel já começou a falar uma espécie de arares. E não é que a arara entendeu? Entendeu e ficou interessada. Tanto que ela voou de lá pra cá, pousou aqui, ó, no muro. E o diálogo correu solto, viu? A conversa fluiu bacana e a partir desse momento eles se tornaram grandes amigos. Quer um carinho? É que é meu pescoço. É que é um carinho? Os bate-papos passaram a ser diários e um laço muito forte foi criado. Sem corrente, sem gaiola, sem asas cortadas. Livre, como o amor tem que ser. Ô, meu amor, fala comigo. Fala comigo, bebê. Olha lá. Mas a amizade acabou sendo interrompida no dia 20 de março deste ano, após uma tempestade no setor alto do vale. Tinha dado uma chuva muito forte na região, forte mesmo na região. Aí ela, fiquei sabendo que ela estava no colégio. A diretora falou, ela teve aqui, só que aí nós levamos pro bombeiro. O bombeiro entregou pro... Bombeiro não, a polícia. A polícia entregou pro bombeiro, o bombeiro levou pro Setas. Ezequiel foi até o Setas, centro de triagem de animais silvestres do Ibama, diversas vezes. Mas não foi autorizado a verjade. Fui lá no outro dia cedo, eu fui lá falar com eles, eles disseram que não tinha como ter contato com ela, não podia ver ela, que ela podia sentir meu cheiro. E eu falei, cara, deixa eu só ver, eu não vou... Não vou chamar, cara. Essa cena veio na minha cabeça toda hora. Você conseguiu ver ela pelo menos de longe, Ezequiel? Nunca, cara. Eles deixaram eu chegar perto. Eu falei, cara, deixa eu ver de longe, cara. Só pra, sei lá, ter a última lembrança dela, mas eles... Não deixaram a regra deles, né, cara. Eu não posso julgar eles pelo trabalho deles, mas... Eu peço pra eles verem pro outro lado, cara. A vizinhança toda se comoveu com a história e o movimento Volta Jade ganhou força. Ela é uma ave solta, ela é uma ave livre e ela gosta das árvores aqui da rua. Ela, todas as manhãs lá no meu quintal, aqui no quintal do Ezequiel, nas nossas árvores, foi uma crueldade sim ter levado ela, porque ela não é uma ave presa em cativeiro, ela não é uma ave judiada, ela é uma ave livre. Ela escolheu a gente, ela escolheu estar aqui conosco e ela é bem tratada aqui. A lei proíbe que animais silvestres, como a Arara Canindé, sejam criados em cativeiro sem a autorização do Ibama. Mas segundo a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Goiás, a relação estabelecida entre Jade, Ezequiel e seus vizinhos não configura crime. A gente não pode negar que esses animais estão mais presentes hoje no nosso meio. Então as pessoas alimentarem esses animais, colocarem ali frutas em cima de uma árvore, esse animal vai se afeiçoando àquele humano. E isso não é considerado crime. O que é considerado crime? Está lá na nossa lei 9.605, artigo 29, que é caçar, apanhar, prender, perseguir, ter esses animais sem autorização do órgão competente, que seria o Ibama, ou criar esses animais sem ter essa autorização. Ezequiel sonha que um dia Jade vai voltar. Ele tem medo dela ser solta de novo na natureza, não se adaptar e acabar indo parar na casa de alguém mal intencionado. Ele afirma que o lar dela é o setor alto do vale, no alto das muitas árvores cultivadas nas calçadas. E sempre que ela quiser, no ombro dele. É doído você chegar, ter um afeto com um animal desse e você cortar totalmente assim. Mas a minha esperança é que eles vejam por outro lado com carinho e devolvam ela para a natureza. Aqui tem natureza, tem árvore, tem bosque ali embaixo, tem a mata aqui do lado. Ela não está no meio da população. Ela virou até o mascote da região aqui. A região todinha já conhece ela. Então a minha esperança é essa, onde ela voltar. Então a minha esperança é essa.